Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Seja bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da 10 centavos do ano de 1994 e foram confeccionadas 640.682.000 unidades. Entre uma confecção tão alta diferenciada, nós temos as moedas especiais, as brutas moedas procuradas e desejadas por colecionadores de moedas. Vamos conhecer primeiramente o valor dessa moeda sem erro de punhagem e depois conhecer a moeda 10 centavos no ano de 1994 muito procurada por colecionadores. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras, conto com todos vocês. Obrigado pela presença de todos. O valor da nossa moeda 10 centavos de 1994 sem erro de punhagem está custando 75 centavos no estado de conservação em BC, muito bom estado de conservação, R$ 5,00 soberba e R$ 25,00 no estado de conservação fruto de cunho. Fruto de cunho, a moeda impecável. Soberba, aquela moeda que mantém 90% das suas características de confecção. Nós temos dentro da numismática alguns erros de punhagem que agregam bons valores dentro do mercado. E a moeda que hoje nós vamos apresentar, ela tem o defeito conhecido como moeda rotacionada, que são o reverso horizontal à direita, à esquerda e invertido. Isso acontece quando o cunho começa a girar e confeccionar as moedas nessas posições, à direita, invertido e à esquerda. Essas moedas com essa posição, quando você pega a sua moeda, a minha moeda, alinha ela, dá o giro e a efígie aparece nessa posição. Nessa, começa, temos uma moeda especial e que agrega bons valores para colecionadores. Vamos conhecer essa peça, só para vocês entenderem. A minha moeda está no lado reverso, quando eu girei para o anverso, temos o reverso e o anverso na mesma posição. Vamos para a nossa moeda com defeito. Essa é a nossa moeda especial. Observem, eu coloquei a moeda no lado reverso, posicionei a palavra centavos, bem alinhado, girei. Observamos que o anverso, a efígie, está à esquerda. Essa é a minha moeda que tem o reverso horizontal à esquerda. Observem, que bela peça, hein? Uma moeda especial e que agrega bons valores dentro do mercado. Vamos conhecer os seus valores de catálogo. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda com o reverso horizontal, ela está custando R$ 40,00 no estado de conservação EMBC, R$ 80,00 soberba e R$ 160,00 no estado de conservação Flor de Cunho. A reverso invertido, está custando R$ 50,00 no estado de conservação EMBC, R$ 120,00 soberba e R$ 260,00 no estado de conservação FC. Uau, que isso, hein? De acordo com o nosso catálogo, a nossa R$ 10,00, 1994, no seu reverso horizontal à direita, está custando R$ 50,00. À esquerda, R$ 60,00. Maravilha, maravilha, é a nossa numismática. Que peça maravilhosa. Anverso à esquerda, girei. Reverso à esquerda. Moeda espetacular. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos que vamos fazer esse canal Atravessar Fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. Atravessar Fronteiras Atravessar Fronteiras